A gente fez comprinha hoje, o urninho tá aqui em tiramento de operativo, né? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um vídeo de comprinhos que a gente foi molerado. Ó, eu ganhei essa bolinha aqui, pra ir, essa bolinha aqui, esse quindeiro aqui, que tá super difícil de montar. Aí tem a coisa aqui dele. Primeiro, Bernardo, eu vou mostrar as coisas dele, depois eu vou mostrar as duas. Outro, outro aqui, a minha bolinha, eu vou mostrar aqui. Pode pôr aí, que eu vou mostrar. É, aqui, olha. Ai, linda. Ai, gente. Peraí, peraí, peraí. É com a unha, unha, gente. Eu coloquei na granola. Melhor, né? Porque aí, gente, o flash aqui da luta tá falando aqui, ó. Parecido. Olha, a gente foi na bibliotearia, gente, saí, fizemos umas comprinhas lá. Ah, mamãe, eu vou mostrar as minhas. É, Bernardo, eu vou mostrar. É, porque eu cheguei primeiro lá. Bernardo, eu vou mostrar as dele, tá bom? É. Deixa eu tirar aqui pra mostrar a vocês. É, eu quero ir. Coisa linda. É, essa é que a Bernardo, que eu tô, ó, pra dizer isso. Que a sete é que me dá palinha, gente, dali. Minha mãe coluca. Depois eu mostro pra vocês, minha mãe coluca, né? O que dá pra não quebrar? Tem coisa que quebra, então. Ó, um passarinho que comprei, gente. Olha que lindo, olha. Por quê? Porque o meu amarelo quebrança é pouco suja. O passarinho tá supo na água. O azul e tem o outro vermelho, peraí. Peraí. Gente, agora eu cheguei com quatro. Olha que lindo o passarinho, linda. Com o passarinho. Ah, eu também comprei alguns chaveiros super legais. Bernardo, não tem coleção de chaveiros. Você tem um vídeo no canal aí, no início do canal, você tem coleção de chaveiros deles. Vocês podem procurar, vocês vão ver. Mamãe, antes não tinha nenhum chaveiro, eu preciso. Ah, vou comprar um chaveiro de licor pra mamãe. Gente, dei sorte, latinha de licor. Ah, você tem minhas coisas. Você tem minhas coisas. Aprende. Depois eu vou. A minha é essa aqui. Você colocou um papel pra saber... É, qual. É mesmo, os nomes, né? A moça mutuou tudo. Eu acho que ela fica em meu cordão. Gente, tem a ginecônica de mamãe. Esse aqui é meu. O Bernardo não colocou pra mim. Na hora, você passa no caixa que eu vi o chaveiro lá. Falei assim, ó, Bernardo, é meu? Não pode, Bernardo. Gente, olha. Gente, tem a chuteirinha. Quem me conhece sabe que eu amo o licor. Gente, eu comprei o T-R... Mostra de perto, olha. O T-R-E-V. O T-R-E-V. O T-R-E-V. Eu comprei o T-R-E-V. Por quê? Porque quando o Lucas quiser o meu chaveiro para o T-R-E-V, eu pensei assim. Aí eu comprei um outro pra o Lucas ficar com um e eu com o outro. porque aí vai dar briga com esse chaveiro aqui. Gente, super bonitinho. É, esteja aqui de pimentinha junto com oiinho. Eu não tô achando feio. De que é bom tirar mal olhado, parece, né? Tipo um amuleto, né? Dá sorte. Gente, e tem esse daqui com uma ferramenta. Uma tesoura. Não abre, não abre. Abria. Vai. Eu acho que é... Eu acho que não abri. É porque é só chaveiro, né? É. Então as contras de Bernardino foram essas, tá, gente? É. Agora eu vou mostrar a de Lucas, tá bom? Gente, gente. Se vocês esqueceram... Olha que bonitinho. Olha que lindo, gente. Nós amamos o Nicol. É. Mamãe, onde você quer pendurar? Vou poder me achar. É. Mamãe, mamãe, eu acho melhor colocar na boca. Porque na chave suja muito, né? Aqui, gente, olha. Pra Lucas, eu comprei esse álbum com fotografias. Olha que lindo, olha. Eu vou ajudar a abrir. Eu vou usar minhas garrafas. Minhas garrafas são ótimas pra tirar papel. Como você sabe, a gente tirou foto no... É. Gente, a cara nem precisa de força. Outro dia? A gente nem precisa de força. Minhas garrafas quer rasgar mesmo. A gente tirou foto no chat de fotografias. Aí, quando a foto chegar... A gente não chegou. É. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É. Aí tem uma coisa das fotos. Aí é que coloca as fotos. É. Dá pra... É. Olha. Dá pra colocar a foto. Gente, até aqui na frente. Olha. De lucro. Gente, é. A sensação que dá pra fazer com tu ver essas coisas aqui. Tem gente que fazer fazenda. Uma cerca pra beijo, pra você brincar. Olha. Eu tenho que dar fotos aqui, olha. Eu tenho que dar fotos, tá? Espera. Eu vou trazer o meu bote. Viu o óbvio, né? Olha. Eu achei lindo. Aí eu vou colocar a fotinho dele aqui também. Porque Bernadine tem um óbvio do Mickey. Quando ele é bebê. Agora. O Lucas não tinha aí. É. Agora. As minhas comprinhas. Pô. Aqui pra não... O flash. Agora, gente. É. Ah, Bernadine. Eu vou colocar a ver no dele, ó. Mas aí tem alguns que estavam em cima. Aí, gente. Aí, Bernadine. Olha. Tem da Peppa. E daqui do Star Wars. Tem do Minion. Do Mickey. Esse chinelo aqui. Pra deixar a ver pra não acabar. Olha cá. Do Emoji. Da Conchinha. Tem do Escorpião. Também tem esse robô aqui que ele tem dele. Tem a Vata. Ó. Tem esse aqui. Tem o George. Tem o outro aqui. Gente, não sei o nome dos personagens do Star Wars, não. Gente, só tem um deles daqui. Mas tem outros que eu tenho dois, três. Um mesmo, como tem. Olha, cadê esse corujinha. Mas também tem a pelúcia. O outro da Torre Eiffel. Esse daqui. Tem esse daqui que eu comprei. O outro da Torre Eiffel. O outro da Torre Eiffel. Olha, cadê esse daqui da Torre Eiffel. Gente. Ai, dois iguais. Olha cá. Eu tô achando que... Ah, eu acho que ele deve ficar mais escuro. É, do que... Esse daqui tá mais claro. Gente, a bagunça aí. É, Lucas tá fazendo bagunça aí, tá? Mexendo com o meu balde. É. Meio atrevido. Gente. Tem o Minion amarelo. O golfinho. Deixa eu arrumar a câmera aqui e pegar a loja direita. Eu tenho dois de Lucas. Ah, é quando nasceu. Esse daqui de... Que é de mamãe. É. É o que me deu. Tem esse daqui. É chaveiro, ele pode acabar mais. Se você aperta aqui... Acho que a bateria tá acabando. É. Ah, tem esse daqui. E tem esse daqui da capa. Gente, pra ficar aqui... É, colou, tá? Agora, gente. As minhas estão aqui, tá bom? Olha, primeiro eu comprei. Essas pulseiras aqui, ó. Ela deu pra pulseira assim, gente. Gente, ela comprou coisa. Não, gente, não, só porque eu comprei pro meu... Olha que lindo, gente, olha. Aí eu amo essas pulseiras assim, ó. Nunca tive. Ela deu pra comprar. Aí eu me comprei. Não, gente. Custou R$14,50, ó. Gente, essas coisas aí. De delicado, só... Eu sou muito consciente com essas coisas aí. Comprei, gente. Como eu sou doida com o unicórnio. Não é que eu ouviu, fiquei doida. Eu perguntei se tinha brinco. Brinco, ela falou que não veio ainda. Aí tinha cordão. Eu comprei o cordão de unicórnio. Olha aqui, gente. Mamãe, e daqui... Tá vendo que lindo? Olha que bonitinho pra colocar na mochila. Mas eu acho... Dá pra pendurar essas coisas aí. Eu gosto mais de açúcar. Gente, olha, eu comprei. Esse cordão custou R$5,00, eu acho. Comprei esse brinco aqui, gente. Olha que lindo, olha. Como que faz? Igual as blogueiras. Porque, gente... É meu braço? Eu fui pegar o passarinho. Estou R$7,50. Olha. Esse outro par de brincos aqui. Que lindo. Estou R$7,50 também. Não, R$9,50. Gente, o outro passarinho pequeno que eu tenho é esse daqui, tá? Ah, é. E comprei... Esse passarinho custou R$5,50 cada um. E comprei esse batom também. Olha. Custou, acho que foi R$8,90. Esses batons aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, esse batom aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês a cor dele. Pera aí. Porque esse batom, que eu já vi muito assim nas fotos. As pessoas assim. Eu achei bonito. Eu vou experimentar ali muito e fica bom, né? Café longe. Gente, tá aí com o olhinho. Tá rindo a gente? Oi, tá calhaçada, né? Se eu... Eu sei que eu não ia lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que você tá chegando nas alas. E tu me chama aqui. Ó, papá Lúcia. A segura é de Lúcia, tá? Os vídeos sem saber, tá? Olha aqui. Tá com a emoção que o papagaio chegou? Que linda a cor, olha. Eu vou passar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É bem cor de inverno mesmo. A câmera não tá pegando muito bem não, mas... Depois eu passo e mostro pra vocês, tá? Agora, gente... É... Deixa eu ver isso mesmo, hein? Da minha vida teria foram essas compras, né? Agora... Aí o álbum de Lucas custou R$39,00. Só que como ele tava aqui soltando aqui, ó... O sorvetinho soltando... Aí a mesma desconto saiu por R$35,00. Tá? Baixou R$4,00. Gente, quem não conhece o papá Tango ainda... São vários deles. É muito legal. Gente, agora... A gente tá sumindo do Zit porque meu celular é saco. E pra quem não sabe, a gente grava vídeo no celular mesmo, né? Aí, gente, o celular tava estragando. E a gente grava o vídeo com ele, né? Aí... Isso aí, moleque. Porque a gente tá sumindo do canal. Aí, minha mãe... Aí a gente foi no ponto... Minha mãe foi no ponto frio pra mim. Porque... Aquela gente já tava colando papel. Aí... É... Pega a guarda pra mim. Porque eu... Papel... Documento, gente. Eu sumo... Então, eu não tenho que cuidar de guarda. A minha mãe guarda pra antes. Aí... É... Ela levou pra mim lá. Aí... É... Mandou pra São Paulo. Porque ele tá estragado. Ele não tá abrindo o WhatsApp. Ele não tá abrindo... Não, o WhatsApp tá abrindo, mas não quer desinstalar. É. Ele... Tudo parou nisso. Ele que abriu o antivírus, sabe? É... O YouTube não tava abrindo. Eu não tava sem saber. Não é meu canal. Então, tava ruim mesmo. Eu tava nervosa. Pra tirar foto. Eu tava nervosa. Porque eu não podia gravar vídeo. Pra tirar foto com flecha. A foto que tava preta. Ou então... Ele ligava na hora. Ele tava carregado. Na mesma hora, ele descarregava. Mesmo na tomada. E também... Eu comprei uma bateria. Aí a bateria também... Não resolvi de nada. Aí... O que aconteceu? O que aconteceu? Aí que eu tô ficando com o celular aqui... Porque... É... O outro... Leva um mês pra chegar mais ou menos. É... Então, enquanto não chega... Eu tenho uma... Já sabe por que eu olho isso aqui? Eu tenho uma extra notícia triste. Ontem... Ontem... Fosse... Morreu! Aí, gente... É... Esse celular aqui porque... É... Pra poder... Porque faz falta a gente ficar na ligação, né? E gravar vídeo. Ah, olha... Aí, olha... Eu trouxe ele hoje. Cheguei de maneira mais boninha mesmo. Trouxe ele. Pra poder... É... Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí ele vem com capinha assim transparente, olha. O bom chave pra capinha, né? E vem com bateria normal. É... Carregador, o cabo, né? E o fone de ouvido. E vem com a chave pra abrir de lado. Porque... É... Abrir de lado, aqui, ó. Porque ele... Arre por aqui. Pra pôr o chip e cartão de memória. Porque ele não abre a parte de trás. Tá? Os celulares estão vindo assim agora. Então, agora os vídeos vão sair. Porque agora vai... Vai... Agora os vídeos vão... Vão ter andamento, tá bom? Porque antes não tava fazendo. Agora vai ter. Então... Só porque eu não penduro o chaveiro nem é nada. Porque ele é meu, né? Eu não gosto de... Chaveiro pendurar essa coisa nenhuma. Agora eu vou mostrar pra vocês, Lucas. Tá com minha mãe aqui. Porque... Eu tô fazendo as coisas no vídeo, tá, gente? Pera aí. Olha lá. Tá doido pra aparecer no vídeo, gente? Tá doido pra... Tá doido pra aparecer nos vídeos. Aqui, Lucas. Lucas! Aí, viu? Os bastidores do vídeo. Então, essas foram as nossas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? A gente fez uma boa comprinha lá no Molevade, né? Foi pra gastar mesmo. A gente tem as coisas de médico. Agora, gente, é... Eu vou liberar pra vocês o vídeo do nosso domingo. E mais esses vídeos aí, tá bom? Os vídeos não vão gastar mais. Olha o meu kit médico que eu achei. Não tem... Eu tava nervosa que eu não consegui achar. O que aconteceu? Achou ele? Ah, é. Ah, é, gente. É, Bernardo tá falando aquela hora. A nossa calopichita morreu. Frozen. Ela morreu quando ele tinha 5 anos. Então, ela ia fazer 3 aninhos, né? É novinha. Mas fazer o quê, né? Ficou doente. Aí, a gente medicou ela. Cuidou direitinho dela. Mas não teve jeito. Amanhã isso, eu morta. Mas fazer o quê, né? Então, depois eu falei pra ele que eu vou comprar uma outra pra ele. Como se tiver poder, né? Porque não é barato. Mas o bom é que tem a outra, né? Então, ele não ficou tão sentido assim, né? Mas então, é... Espero que vocês gostaram das nossas comprinhas. Tá bom? E de vez em quando, a gente vai fazer vídeos assim, tá? De comprinhas separado. Vídeo de receita. Só receita. Só de vlog. Porque é bom também inovar os vídeos, né? Fazer vídeos só de Bernardo também com o brinquedo dele. Porque eu sei que tem crianças também que assistem ele. Então, as crianças gostam, né? Pra não ficar... Pra ser um canal assim, pra todo mundo... Todos os gostos, né? Então, tá bom. Até o próximo vídeo, então. Tchau!